Hello people, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo de novidades que chegou na lojinha Pra quem não sabe tem uma lojinha de makes importadas no Instagram, The Carly Importadas, vou deixar aqui embaixo na descrição o arroba E chegou a remessa nova, com muita make, linda Temos Morphe, Huda Beauty, Colourpop, Beach Cosmetics, Makeup Revolution, Tarte, muita coisa Então se você quiser saber o que chegou de novidade, é só continuar aí E lá na Sagrada Lojinha estamos sorteando a querida Jaclyn Morphe Palettes Tá gente, estamos sorteando uma paleta da Morphe, a Jaclyn Hill E essa é a paleta mais adorada pelos clientes Pigmentação, variedade de cores, tudo perfeito Vou mostrar ela aqui pra vocês em um vídeo Olha que perfeita É a paleta mais bombada dos últimos tempos Ela custa R$330,00 na lojinha, tá? Mais o frete, se for depósito Ou R$380,00 no Mercado Livre, com o frete incluso, tá? E estamos sorteando ela, então se você está assistindo esse vídeo antes do dia 20 de novembro Corre lá, marca os três amigos, segue as regrinhas que você vai estar participando do sorteio, tá bom? Bom gente, vou fazer um voiceover bem rapidinho das paletas novidades Essa é a Zodiac da Beauty Cosmetics Ela é linda de morrer Temos também a Galaxy Chic, que é inspirada na galáxia Olha que paleta linda Também temos a Take Me Back to Brasil, que são cores coloridas, todas brilhantes E temos a Aurora Lights, que é essa outra linda Também temos produtos Juvias Place, essas paletas das Juvias Temos a Denubian, que é tons mais nudes Temos uma paleta de blush, que essa é a de Sahara Blushes Temos a Masquerade Mini, muito linda também Temos a Desolu, que é uma das mais vendidas Temos a de Sahara 2, muito linda Temos a The Magic Mini também Eu tenho uma resenha aqui no canal já testando ela, vou deixar linkado Temos a Denubian 2 também E a de Sahara 1, tá bom? E temos também as paletinhas da Lime Crime Temos a Venus XL, que é essa linda aí com tons rosados Temos a Venus 1 e a Venus 2 Essa é a Venus 2, a segunda Venus que lançou Tons lindos também E temos a Venus 1, que são tons rosados também E alguns marrons mais frios Temos paletas da Makeup Revolution também Que é uma marca super mais em conta Com uma qualidade ótima Essa é a paleta de iluminador deles Feita pela Sophie X, que é uma youtuber inglesa Muito legal E essas paletinhas também São maravilhosas a pigmentação Temos a Neutrals 2 Temos essa daí Com tons mais quentes Super linda Neutrals 3 Temos essa aqui Que ela é inspirada na Subculture da Anastasia E é a Division Tem também essa outra aí Com tons mais nudes Mais dia a dia Que é a Velvet Rose E tem essa aqui também É da Makeup Revolution Com a Sophie X Que é a youtuber inglesa Gente, essas paletas Dizem ter uma pigmentação incrível E o custo-benefício também é ótimo Agora, produtinhos da Huda Beauty Huda está fazendo maior sucesso A gente tem algumas paletas As bases e os corretivos também da Huda Temos a paleta Metis Obsessions Que é em tons roxos Temos a Ruby Obsessions Tons vermelhos Temos a Coral Obsessions Que é linda Eu estou apaixonada por essa Tem resenha no canal já Vou deixar linkado E temos a Topaz Obsessions E aí das grandes Temos a Desert Dusk Que está na promoção Tá, gente? A Desert Dusk E a Rose Gold Limited Edition Que foi a primeira Rose Gold As duas estão em super promoção Temos a base da Huda Sobrou duas cores A 130G e a 200P E temos alguns tons dos corretivos dela também Da Huda Que são os novos corretivos que lançaram agora Com a ponteira de Zamac Temos também esponjas da Real Techniques E pincéis, tá? Estamos fazendo promoções Dos pincéis e dos produtinhos da Real Techniques, tá? Agora pra Black Friday Tem muita coisa em promoção Agora é Morphe, gente A gente tem algumas paletas no estoque Essa é a 35O Que elas estão a partir dos 265 Com frete grátis, tá? Essa é a 35M Essa é a 39A E essa é a Jaclyn Hill Que a gente tá satiando Uma das mais bombadas no momento E também temos a nova linha da Jaclyn com a Morphe Que é a The Vault, tá? Que é o kit que vem quatro A gente vende separadamente também elas, tá? E vem quatro paletinhas Num kit só Qualidade impecável Temos também algumas paletas da Colourpop Só vou mostrar aqui os lançamentos Mas a gente tem outras Tem a Dream Switch Tem essa nova aí Que é das princesas Da linha da Disney Com a Colourpop Também temos a Ulala Que é essa linda Com tons rosados Lançou agora E temos essa paletinha da Tarte, gente De contorno, tá? Ela vem em tons mates Bronzers Bronzers E blush iluminadores Temos também esse produto da Joico Que é uma máscara pro cabelo Gente, chegou também esses tônicos faciais Da She Moisture É a marca vegana Curty Free Maravilhosa Esse aqui é de chá verde Que ajuda a acalmar a pele Trouxemos também a marca Pacífica Que também é uma marca 100% vegana E cruelty Free Esse Facial Mist É pra controlar a oleosidade Matifica a pele E é feito de abacaxi Com ácido e alurona Também temos esse Facial Mist Da Garnier Também é vegana A fórmula deles E eles tem 99% De ingredientes naturais, tá? Bom, então é isso, gente Essas foram todas as novidades Se você gostou Corre lá no Instagram Me chama Que a gente conversa Tá bom? Muito obrigada por terem assistido E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau